Vamos então a previsão do tempo. A terça-feira é de sol entre nuvens na região. Estamos vendo imagens ao vivo de Sorocaba. As temperaturas na cidade ficam entre 16 e 27 graus. Veja como é que fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Jumirim as temperaturas variam entre 16 e 28 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Em Jundiaí a mínima é de 18. E Tapetininga tem mínima de 16 e máxima de 26 graus. Olha, participe de nossos telejornais. Basta acessar nossos canais de comunicação direta com a nossa audiência. É muito fácil. Sugestões de pautas podem ser enviadas pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone DDD 15 32 38 8804. Agora, se você tem um flagrante do dia a dia ou um vídeo sobre um problema que acontece em seu bairro, na sua rua, entre em contato direto com a gente pelo nosso WhatsApp. O aplicativo que é muito fácil, né? Você põe o número no seu telefone, na agenda de telefone e fica em contato direto com a gente. 974013419 é o número 974013419. O DDD é o 15. Ah, não esqueça de enviar o material com seu nome, bairro e cidade, hein? Seja você também um repórter da TV Sorocaba SBT. Olha, um telespectador entrou em contato com a nossa equipe para denunciar o esgoto a céu aberto em uma rua do Jardim Refúgio, em Sorocaba. De acordo com ele, os problemas começaram a ocorrer após a construção de um edifício que fica atrás da rua Oswaldo Martins. A principal preocupação do nosso telespectador aí é com a Dengue, ele que é o nosso repórter de hoje. Em meio de nota, o SAI Sorocaba informa que enviará uma equipe para fiscalizar o despejo irregular de esgoto. Caso o problema seja confirmado, o responsável será notificado a corrigir a questão, não é? Você está vendo as imagens aí. Muito obrigado pela participação. E moradores do Parque São Bento, em Sorocaba, entraram em contato com a nossa equipe para denunciar os buracos que tomam as ruas do bairro. Você está vendo aí as imagens. Em uma delas, o mato chega a tomar conta da pista. Segundo o morador, o problema ocorre há pelo menos dois anos. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Sorocaba, mas até o início do jornal não tivemos retorno, tá bom? Presta atenção em meu recado. Durante o mês de outubro, a TV Sorocaba SBT vai reviver o tempo de infância. Vamos encerrar os nossos telejornais com fotos de crianças e de nossos telespectadores quando eram pequenos. Envie até o dia 4 de outubro, hein? A sua foto com nome e cidade para tempodeinfância.tvsorocaba.com.br O e-mail é muito fácil. Tempodeinfância.tvsorocaba.com.br Participe! Todo jogador de futebol sonha que o filho siga os seus passos e se torne também um profissional da bola ou não? Claro! Um grande artilheiro espera que o herdeiro seja atacante. Mas não é o que deve acontecer com o astro Cristiano Ronaldo, não. O filho dele quer ser goleiro. A revelação está no filme que vai contar a história do craque. Veja um pedacinho e a reação de Cristiano Ronaldo quando soube dessa novidade. O filme, que estreia nos cinemas no dia 9 de novembro, mostra a trajetória do português até se tornar o melhor jogador do mundo. Os irmãos a chorar, a minha mãe, mas que sabiam que era uma oportunidade que eu queria na vida. A vida particular do craque também tem destaque. Inclusive o momento em que Cristiano Ronaldo dá uma bronca no filho, que avisa que quer ser goleiro. Eu sei, você guarda as redes, pai, ok? Guarda as redes, chás a brincar, ok. Ai, você guarda a redes, muito legal. Olha, se você está à procura de nova oportunidade no mercado de trabalho, confira as vagas de emprego em algumas cidades da nossa região. Pega o papel e caneta aí e boa sorte. O Pate de Ibiúna está com vagas para auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, vigilante patrimonial, ajudante geral e auxiliar de escritório. Os interessados devem ir ao Pate que fica na rua Doutor Gabriel Monteiro da Silva, número 71 no centro. Já em Salto, as vagas são para encanador, oficial de serviços gerais, pedreiro e pintor. O Pate fica na rua José Rével, 270 no centro. Em São Roque, as oportunidades são para atendente de balcão, auxiliar de cozinha, controlador de acesso e cozinheiro geral. O Pate fica na rua Rui Barbosa, 693 também no centro. Já em Várzea Paulista, as vagas são para vendedor, promotora de vendas, operador de máquina reta e mecânico de manutenção de máquinas. O endereço do Pate é rua João Póvoa, número 97 no Jardim do Lar. Muita gente fica ligada no movimento das estradas. Se você almoçou, vai sair, se você vai pegar uma das rodovias da região de Jundiaí. Na rodovia Anhanguera, o tráfego, a tensão é lento por causa de um acidente na altura do quilômetro 70 da pista sentido capital, na cidade de Louveira. Já na rodovia dos Bandeirantes, o movimento é normal em ambos os sentidos. Se você vai pegar daqui a pouco o sistema Castelo Branco Raposo Tavares, saiba que o movimento é normal. Até o momento não há registro de acidentes graves nas estradas de nossa região. Se for viajar, cuidado e siga em paz, hein? Há 18 anos o Teleton luta pelos pacientes da ACD. E você já pode participar, hein? Neste ano o programa acontece nos dias 23 e 24 de outubro. Vamos ver. Eu quero saber de você o que tem feito, como tem passado. Eu quero saber de você e quero que saiba que estou do seu lado. Teleton Eu ligo pra você ficar bem Eu ligo se você está bem Fazer o bem é bom Teleton Fazer o bem é bom Teleton Fazer o bem é bom Fazer o bem é bom Teleton Fazer o bem é bom Teleton Fazer o bem Fazer o bem é bom É muito bom mesmo fazer o bem. E participe dessa corrente, vai. Você já pode doar, hein? É muito simples. Veja como. Ligue 0500 1234505 e doi cinco reais. 0500 1234515 e doi quinze reais. E 0500 1234530 para doar trinta reais. Ou vá até o site teleton.org.br e doe o valor que quiser. Vamos agora mostrar um contato de crianças com equipamentos nas áreas da ciência, física e matemática. Que foi um sucesso, hein? Sucesso principalmente porque saiu da rotina dos estudantes. A experiência foi fora da sala de aula, em Itapetininga. Vale a pena conferir. Mecânica, eletromagnetismo, astronomia, matemática e mecânica de fluidos. Isso mesmo, o ar que suspende a bolinha e a bolha gigante de sabão fazem parte do setor de mecânica de fluidos. Um túnel e espelhos dão a sensação de profundidade. Quando você olha para cima, aparece um espelho de você. Os equipamentos instalados no Parque do Conhecimento, em Itapetininga, são atração para esta turma de estudantes do ensino fundamental. A visitação é monitorada. Alunos do curso de física acompanham e explicam os efeitos e as causas. Aqui eu estou aprendendo mais sobre a física, as coisas que eles estão apresentando aqui para nós. Lá em cima as experiências que eles fizeram com o plasma. A ideia é observar a ciência com outros olhos e reconhecer os princípios dela no nosso dia a dia. Agora, reconhecer não significa necessariamente entender como tudo funciona. Na verdade, o centro de ciência não serve para explicar muita coisa. Ele serve para aguçar a curiosidade da criança, do adolescente. Então, quando ele entra no centro de ciência, ele vai interagir. Então, a palavra-chave aqui é interação, é motivação. Por dia, são atendidos, em média, 120 alunos da rede municipal. Uma oportunidade de ampliar os conhecimentos de forma interativa. Os alunos já trabalham na sala de aula com a teoria. Nós sabemos que quando você traz para a experimentação, o aluno consegue ter um retorno muito maior. Porque em casa, hoje, ele consegue, dentro de casa, ter essa utilização da ciência e da física no âmbito familiar. É isso aí, bem interessante mesmo. O Manchetes Noticidade de hoje termina aqui. Você assiste a seguir o Futebol Esporte Show com o meu amigo Marcel Capretes. Outras notícias da região, às 7h20 da noite, no Noticidade, com Simone Marqueto. Uma ótima tarde para você. Fique em paz. Seja feliz. Fique em paz.